Gente, agora nós vamos ao vivo para a redação do nosso Portal Dia, com ele nosso amigo Jorge Machado, para saber dele aí quais os principais destaques desse portal, que é o que tem a cara do Piauí. Boa tarde, Jorge Machado. Olá, meu amigo Valberto Dourado, muito boa tarde para você, muito boa tarde a nossa grande audiência. Muitos destaques, tá bom, nesta segunda-feira no portal oodia.com. Valberto, eu tenho dois destaques, tá? E o primeiro deles é uma novidade, que todos os estudantes já estavam aguardando sobre a possibilidade de recarregar o passe estudantil através da internet. Essa era uma medida muito aguardada, que foi confirmada nesta segunda-feira ao portal oodia.com, através da empresa Transmob, que faz todo esse acompanhamento e gera essa questão dos passes estudantis aqui na capital. Como eu falei, a partir de agora, esses estudantes vão preencher, poderão, na verdade, preencher esse documento através da internet e já fazer a recarga de onde quer que ele esteja. Lembrando também, Valberto, que essa medida, ela está mais para os estudantes que utilizam os passos, tá bom? Mas a expectativa de toda a cadeia que envolve o transporte público é que até o final do ano, outros usuários do transporte também possam fazer essa recarga através da internet. É uma medida já aguardada ao longo dos anos por conta da utilização do transporte público. Então, é uma medida aí para facilitar e dar mais celeridade a todo esse procedimento. Anteriormente, as recargas desses passes estudantis só eram feitas em farmácias, em estabelecimentos comerciais e até mesmo no próprio CETUT, lá no centro de Teresina. Então, essa também é uma medida para desafogar a quantidade de passes que são recarregados diariamente. A gente conversou, Valberto, com o Fábio Fraudo, que é diretor executivo da empresa Transmob, que ele explicou como esses procedimentos vão acontecer. Ele disse que é super simples ser utilizado, o estudante vai colocar suas informações pessoais através desse formulário e depois do preenchimento é só fazer o pagamento também via internet para poder já ter acesso a esses passes. Ele disse ainda que os outros locais aqui em Teresina também vão continuar à disposição da população para poder fazer essa recarga. É só mais uma forma que o estudante teresinense tem agora para recarregar esses passes. Notícia boa aí para quem é usuário do transporte público aqui da capital, né? Com certeza, meu irmão. Facilita a vida aí de quem depende do transporte público. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Já está mais do que na hora aí. Essa adesão, digamos assim, não é, meu amigo? É verdade. É uma ação, é um serviço que facilita, né? Com certeza. A internet aí tem múltiplas formas de ser utilizada e, claro, é só mais um recurso para o estudante teresinense. Val, mas agora minha outra pergunta para o meu segundo destaque. Gostaria de saber se você gosta de viajar, gosta de aproveitar os feriados para fazer alguma coisa diferente ou até mesmo para curtir a aula. Com certeza, meu amigo, Jô. Já amo. Só não estou é fazendo porque... Gosto, é bom. É sempre bom aproveitar um feriadão viajando com a família, Jô. Pois esse destaque é justamente para você, Valveste Dourado, e também para o amigo de casa que gosta de aproveitar os feriados. Nossa equipe aqui do Portal Dia.com, Valveste, separou todos os feriados que vão acontecer já a partir desse mês até o final do ano. São muitos feriados aí para você poder se programar, claro, ou até mesmo para você curtir a sua folguinha em casa. E lá no Portal Dia.com a gente já lembra que nesta semana, dia 7 de setembro, é feriado, tá? Dá independência. Então já começa o setembro já com esse feriado para você que quer se programar. Inclusive, esse feriado já é na próxima quinta-feira. Então, dependendo aí das instituições, dá para alongar um pouco até o final de semana e formar um grande feriado. E a partir do mês de setembro tem outros. Lá no Portal Dia.com a gente traz todos esses feriados. Tem também o dia 12 de outubro, né? Que é o Dia das Crianças. Também comemorado o Dia de Nossa Senhora da Aparecida, que é padroeira aqui do Brasil. E além disso, também ainda no mês de outubro, tem o dia 19, que é comemorado o feriado do Dia do Piauí. E por aí vai. Tem lá no dia 2 de novembro o feriado de finados. 15 de novembro também com a proclamação da República. Enfim, dá para você se programar direitinho. Aproveitar esses feriados até o final do ano, porque dá para juntar uma folguinha. E sempre uma folga é bom para você descansar ou até mesmo viajar com a família. Então, todos os detalhes do portal. Inclusive, olha, esse feriado aí de dia de finados aí, eu estou indo para o Ceará, para a Serra, viu? Já estou dentro dessa programação aí que você falou, viu? Olha aí. Vou até falar com a chefe ali que eu quero poder... Na sexta-feira eu... Pronto, Valbert. E assim, é uma expectativa do próprio povo brasileiro. É verdade. O povo brasileiro gosta de um feriado, porque é uma possibilidade de descanso também. Então, assim, nada melhor do que esses feriados, principalmente os que caem na sexta-feira, dá para emendar ali junto com o final de semana e fazer um feriadão. Então, assim, para você que perdeu alguma dessas notícias, quer saber de outras, esporte, economia, o que acontece na nossa cidade, no interior, é no portal dia.com. Tem aqui o QR Code, onde você pode acessar através do seu celular. Apontou a câmera do seu celular, você já vai ter o link disponível do portal dia.com, porque lá a gente tem várias outras notícias ao longo da manhã também. Muito obrigado, viu, Jorge? Por nada, Valberto Dourado. Segue aí com a nossa grande audiência aqui no Rato Branco. Até a próxima oportunidade, meu irmão. Esse é o Jorge Machado, rapaz. Não tem segredo, não. Homem aí, tira isso aí, pense.